Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício, deputado Val da Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 37 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O próximo orador escrito é o senhor Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. O próximo orador escrito é o senhor Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, deputado Val da Ceasa, senhoras e senhores parlamentares que nos assistem de forma presencial e remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhor presidente, no dia 2 de dezembro, isto é, na semana passada, estávamos aguardando com ansiedade a chegada dessa data, visto que haveria uma reunião no Supremo Tribunal Federal, com diversos representantes da União, com representantes dos Estados e do Distrito Federal, para encontrarem uma solução aos impasses federativos surgidos com o advento das leis complementares 192 de 22 e 194 de 22. E lá no Supremo, o relator dessa matéria é o ministro Gilmar Mendes. Estas duas leis complementares são aquelas que, em relação aos Estados brasileiros, teria havido uma intromissão do Congresso Nacional na questão de tirar dos Estados a sua liberdade de legislarem só e somente sobre ICMS, porque esta jamais foi a competência constitucional da União. E como as leis 194 e 192 mexeram nas alíquotas, e como também foi definidora de bens indispensáveis para a população, que representa também redução de alíquotas, aconteceram no Supremo diversas ações de inconstitucionalidade. E o ministro Gilmar Mendes está tentando construir uma saída negociada entre os diversos entes federativos e a União, que também é um ente federativo. E nessa reunião de 2 de dezembro, a União reconheceu que cabe aos Estados e ao Distrito Federal sempre definirem se as alíquotas incidem por unidade de produto ou pelo seu valor global, como é anualmente. Além disso, os Estados, nessa reunião, no dia 2, aceitaram manter a alíquota modal, menor alíquota vigente no seu território, para o gás natural, o gás de cozinha e o dízio. Isso representa dizer que, nessa proposta, os Estados disseram à União e ao Supremo que, além especificamente da energia e da telecomunicações que já foram decididas como bens essenciais pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com vigência a partir de 2024, como forma de modulação, e decidido na Lei Complementar 194 de 1922, somente energia e telecomunicações como bens essenciais, e botaram depois outros produtos, como combustíveis, houve acordo que também é bem natural, o gás natural, o gás de cozinha e o dízio. Então, sobre o ponto de vista do acordo, por decisão do Supremo, teria cinco produtos que seriam bens essenciais. Energia, telecomunicações, gás natural, gás de cozinha e óleo dízio. Então, esse é o primeiro termo de acordo. Em relação à gasolina, que foi acordada, que não é bem essencial, quanto à gasolina, foi acordado que até 31 de dezembro deste ano, e falta pouco, hoje é dia 6, isso é, nos próximos 20 dias, os Estados e o Distrito Federal celebrarão um convênio, e evidentemente que terá que ser no CONFAS, para adoção de um RMS uniforme e monofásico para os combustíveis previsto no primeiro item acordado, com exceção da gasolina, que mais tarde será objeto de outros debates, se poderá vir a ser ou não, também bem essencial. Dito isso, quero dizer que os Estados e o Distrito Federal, por meio do CONFAS, até 31 de dezembro, repito, reconhecerão de imediato a essencialidade dos seguintes combustíveis, diesel, gás com efeito do periflório, e gás natural. E eu quis discutir essa matéria, senhor presidente, porque também foi lá acordado que serão revistos os critérios estabelecidos pela portaria do Ministério da Economia, 7889 de 22, que, para compensar as perdas do Estado, definiu que teria um gatilho que, se as perdas fossem maiores do que 5%, elas seriam recompostas pela União, mas só se aplicariam para o ano de 2023, e 22, 23 para frente, não mais. E é claro que esse acordo, ele tem muitas dimensões, mas eu queria chamar a atenção, porque já houve um projeto do Executivo, que veio à pauta, recebeu emendas, saiu de pauta, e o presidente André Siciliano solicitou que se aguardasse ocorrer a sexta-feira, 2 de 12 de 22, para fazer uma audiência pública para discutir o projeto e as emendas consoante o que poderiam acordar os Estados da União no Supremo Tribunal Federal sob a coordenação do relator da pauta, ministro Gilmar Mendes. E nós vamos fazer essa audiência pública na segunda-feira agora, na parte da manhã, porque, possivelmente, ao sair a pauta da semana que vem, na próxima sexta-feira, esse projeto retornará à pauta. E é um dos projetos mais difíceis de serem enfrentados. Mas, além disso, senhor presidente, precisa vir à pauta o projeto de lei, também originário do Poder Executivo, que trata da questão específica da distribuição de um quarto dos 25% do ICMS que vai para os municípios para investir em educação, com critérios objetivos para ver que municípios poderão participar dos mesmos ou não. Mas, neste projeto de lei, o ministro Barroso recebeu uma ação de inconstitucionalidade do município da capital em relação à lei que estava tramitando, porque não incluía o município da capital na lei geral do ICMS no que diz respeito a um quarto dos 25% que cabem aos municípios. E que esta lei não poderia ser votada enquanto não incluísse o município da capital. Então, esta lei também já veio à pauta, recebeu emenda e saiu de pauta e está aguardando uma decisão do governador que está calado sobre o tema, dando tempo ao tempo. Dando o tempo ao tempo. Queria dizer, senhor presidente, que é fundamental que o município do Rio de Janeiro, retirado por lei de 96 da quarta parte de um quarto de 25% da alíquota que cabe do ICMS aos municípios, retorne ao mesmo ainda este ano. Senhor presidente, tenho absoluta certeza que isto virá a pauta, mas se não vier, eu serei o primeiro a solicitar trancamento de pauta enquanto não votarem todos os vetos vencidos, isto é, que por mais de que já passados 30 dias, como determina a Constituição, ainda não foram votados. então queria fazer menção a essas questões, porque eu considero e vossa excelência, independente das suas posições, há de concordar comigo, que é preferível decidir, mesmo que essas decisões momentâneas não sejam as melhores, do que não decidir, porque quando você não decide, o tempo decide por você. Agora, o tempo pode decidir em anos, enquanto isso, tanto o município da capital, em relação ao tema do ICMS, está perdendo aproximadamente 250 milhões por ano, porque a rigor por decisão do Supremo, ele tem que entrar na lei do ICMS, mas também tem que repor as perdas desde 96, e evidentemente que essas perdas têm que ser repostas em suave prestações, porque senão os outros municípios iriam quebrar, mas o próprio Supremo diz isso, as perdas com modicidade, mas entrar a partir de hoje. Então, vou continuar a cobrar essa decisão, porque hoje é 6 de janeiro, faltam 24 dias, 6 de dezembro, faltam 24 dias para acabar o ano. E o governador, ao ficar quieto, ele sabe que ele tem 15 dias para sancionar ou vetar. Imagine que isso chegue para ele para ser sancionado ou vetado depois do dia 15 de dezembro. Se ele deixar passar o prazo para vetar, deixar para vetar no final do ano, quem vai apreciar o veto? A próxima legislatura, a não ser que o deputado André Siciliano queira convocar e pode extraordinariamente esta legislatura para trabalhar no mês de janeiro de 2023. E eu seguramente estarei presente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais orador escrito, o presidente suspende a Sertão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.